Música Só que hoje era o dia da perfeição Aí eu aprendi, Orlando, que o dia da perfeição Deus não manda anjo No dia da perfeição Deus não manda anjo, é ele mesmo que desce Hoje é o século do dia do tempo de irá Chegou na tua volta, já caiu na estafa O seu graça, a morte de perfeição, perfeição, perfeição A morte de perfeição, 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 perfeição Ele lá estava bem, bate, 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 bate Não pode dar o lugar, não pode dar o lugar Não pode dar a minha parte, bate, bate, bate Glória, Deus do céu, Deus do céu inas do céu Música É o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus de glória, é forte, Deus. Quem tem que eu p trunko E p человечar Quem tem que eu tô de limaxo E p funko Ah shower árvore Corre Non Vida A cabeça Música Vida FIM 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 Eu piso a mão na cabeça da sapete pra cantar Ele pisa a minha cabeça vai, embora ela, embora ela, embora ela Embora ela, quem pensa, quem pensa não vai eu dar isso Quem tem tabernidade eu piso a minha cabeça Eu quero ser o meu amigo, quem tem tabernidade eu piso a minha cabeça Eu quero ser o meu amigo, quem não pode ser a minha cabeça E quem é que ele dá, quem quis amar Em Deus, seu Deus, que os asas é aquele Deus Em Deus, em Deus, em Deus, em Deus Em Deus, seu Deus, diz aí, negra Vem pro mundo da brilha, 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 vem pro mundo da brilha Mas seu bem que foi a hora, pra contar de novo Vem pro qualquer lado, vem pro família Vem pro qualquer lado, vem pro mundo da brilha, vem pro mundo da brilha Vem pro qualquer lado, vem pro qualquer lado 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 P Governmentas de essa natureza Pede partsbadoras Pede partsbadoras Pede partsbadoras Pede partsbadoras Pede partsbadoras Vai, 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 vai Onde é? Assim, assim Pega a mão de alguém Pega a mão de alguém do meu lado Isso, pega a mão de alguém do meu lado Isso, pega a mão de alguém do meu lado Isso, pega a mão de alguém do meu lado Dizinho, que ainda assim, assim Esa coisa aqui na igreja é sempre a mão E ai? Até assim? Não! Desceram aqui na igreja, desceram o barão Desceram aqui na igreja, desceram o barão Na próxima, tem mar e o ligar A tônica não é de humilhação A tônica é da época, desceram o barão Desceram aqui no pão, associa do meu arco Pessoal, pê só tem exaltação Pega na mão do pão de Deus A tônica é da época, desceram o barão Exaltação, exaltação Exaltação, exaltação Exaltação, exaltação Exaltação, exaltação Ele anda pronto e fez ele, dizendo, vai dar uma garganta, vai dar uma garganta, vai dar uma garganta. Eu sei, eu sei. Eu te lavo, galho, foi sangue de morte. Dentro do cemiteiro, pra te matar, a vacuna, é o atirão de sete dias. Mas o Deus tá conversando, ele foi desganchar. Olha o teu olho, meu céu pra afanar. Eu fui naquele mundo, que tava acontecendo. Ele foi dar pra desganchar, não dá pra desganchar. Quem acredita aqui, o seu bar vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Cadê Renan? Cadê Renan? Cadê Renan? Cadê Renan? Cadê Renan? Cadê Raio? Isso, vem carregar. Vamos lá, hein, vocês? Eu vou matar ele, vou matar a família. Eu vou matar uma peste, irmão. Vá vir no cemiteiro, pegar o nome deles, e colocar o dedo na cunha. Eu vou matar o dedo na cunha. Oh, é Deus que não é rebolando aqui, irmão. Tem nada ensaiado aqui, irmão. Ei! Amar o dedo na cunha.